Na audiência pública, o ministro da Fazenda destacou aos deputados que a recessão atual é a maior da história do país e a razão fundamental para a crise é o desequilíbrio fiscal, principalmente o aumento dos gastos públicos de forma acentuada nos últimos anos. Henrique Meirelles afirmou que o reequilíbrio das contas públicas, baseado numa visão de longo prazo, como proposto na PEC, é fundamental para a retomada do crescimento da economia do país. Nós temos que enfrentar essa questão de frente, porque isso leva a um aumento do desemprego, isso leva a um aumento da inflação, uma queda da renda. Portanto, isso prejudica, em última análise, toda a população. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ainda que a PEC não vai reduzir os recursos para a saúde e educação. Em ambos os setores, o gasto está acima do mínimo, acima do piso. E, portanto, não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso, de saúde e de educação. Para o ministro do Planejamento, é preciso aprovar a proposta, porque a situação financeira do país é grave. Nós temos que alterar o controle do gasto no país. A situação fiscal do país é grave, é gravíssima. Nós vamos ter um déficit de R$ 170 bilhões esse ano, estamos projetando um déficit de R$ 140 bilhões o ano que vem. E, nas nossas projeções, nós teremos déficit indefinidamente. Se nada for feito, o Brasil não voltará a ter superávites, nem voltando a crescer a uma taxa acima de 2,5%, 3% ao ano. A PEC limita os gastos do governo nos próximos 20 anos, de acordo com a inflação do ano anterior. Muda o cálculo do gasto mínimo com educação e saúde, que também vai passar a seguir o índice de inflação do ano anterior. Além disso, no caso de descumprimento do teto, a PEC proíbe reajustes salariais, contratações e concursos públicos no setor público.